Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Comprovado, comprovado, é seu amor. Para conosco, comprovado, comprovado, é seu amor. Sempre fiel, comprovado, comprovado, é seu amor. 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 Sempre fiel. Quem é que tem a vida sem o Senhor? Quem é que tem a vida de outra fonte? Quem é que é mantido pela vida afora? Dias, horas, semanas, meses, anos. Quem é que tem a vida de outra fonte? Quem é que nos mantém? Comprovado, comprovado, é seu amor. Para conosco, comprovado, comprovado, é seu amor. Sempre fiel, comprovado, comprovado, é seu amor. Para conosco, comprovado, 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 é seu amor. Sempre fiel, comprovado, 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 é seu amor. Sempre fiel, comprovado, comprovado, é seu amor. Sempre fiel, não se esquece de nós. Se ele se esquecesse, o que seria de mim? O que seria de você? Se um dia Deus pegasse no sono E apagasse profundamente durante algumas horas Sem se preocupar, sem se lembrar Sem olhar por nada e por ninguém Quem subsistiria? Quem continuaria a respirar? Olhe para o céu Olhe para o sol Respire fundo Saborei Agradeça Então estamos por nossa própria conta Somos mantidos Nutridos Alimentados Abastecidos Somos enriquecidos Somos enriquecidos Temos sem pagar Sem pedir Sem ir buscar Temos Porque somos amados Temos Porque recebemos carinho Porque recebemos carinho Porque somos amados de verdade Oportunidade Tempo Tempo Existência Possibilidades Temos Temos Como se isso não bastasse Ainda nos deu capacidades Ainda nos deu capacidades Liberdade. Liberdade. Comprovado, comprovado, é seu amor para conosco, comprovado, comprovado. É seu amor, sempre fiel, comprovado. Comprovado, comprovado. Amém. 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 Quem comprova a sua vida é comprovação, a minha vida é comprovação, o fato de eu estar vivo de maneira gratuita é comprovação, de maneira generosa, ininterruptamente. Quantas vezes eu morri? Sempre fiel. Me é impossível manter a minha vida. Me é impossível gerar a minha própria vida. Modificar a minha vida. Transformar os meus cabelos. É impossível. A minha altura me foi dado e me é dado novamente a cada dia. Cada sabor, cada cor. Cada momento da vida. Cada situação. Cada coisinha. Cada situação. Comprova que ganhei de novo. Me deu de novo, me deu de novo, outra vez. Mais um dia, mais uma pessoa conhecida. Mais uma circunstância, mais um gesto, mais um carinho. Mais um, mais um, mais um, mais um. Quantos dias teremos mais? Quantas pessoas conheceremos mais? Quantos sabores experimentaremos mais? Quantos lugares? Quanto a natureza? O que mais veremos? O que mais saberemos? O que mais descobriremos? Quanta coisa mais? Comprovado é seu amor 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 Seu amor Sempre é seu amor Comprovado é seu amor Obrigado Senhor Para o teu amor A imagem que me venha da mão De Deus estendida para mim Para você Para cada um de nós Obrigado Senhor Jesus Glória ao Pai Glória ao Filho Glória ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém No nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Paz Amém 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 O que é isso?